Pois é né minha gente, os termômetros estão subindo e a Defesa Civil já emitiu um novo alerta. Afinal, com o calor e o tempo seco existe a preocupação com a saúde da população e também com os riscos de incêndios em áreas de vegetação. Quem conta mais para a gente sobre as novas recomendações da Defesa Civil aqui para a nossa região é o Lucas Piccolo. Bom dia Lucas. Muito bom dia para você André, é um ótimo dia para o nosso público. Um dos principais motivos desse novo alerta da Defesa Civil é que as temperaturas vão subir e muito aqui na nossa região nos próximos dias. Além disso, segundo a previsão do tempo, não há indícios de dias chuvosos e a umidade de ar também vai ficar bem abaixo do normal aqui no interior de São Paulo. Esse fenômeno é causado por uma massa de ventos secos que sopram no noroeste do estado e chegam até aqui a nossa região. As cidades de Arassatuba e Dijali são as que vão mais ter prejuízo com esses ventos secos. Nos próximos dias as temperaturas nessas duas cidades podem chegar aos 40 graus de máxima e a umidade de ar deve ficar abaixo dos 20%. Então muito seco o tempo e muito calor, sol muito forte, o que pode gerar incêndios e também incêndios em matas e vegetações nessas duas cidades. Já na capital de São Paulo e nas cidades mais próximas as temperaturas devem aumentar, chegar próximo ali dos 34 graus nos próximos dias, mas não deve subir mais que isso. A gente conversou com o Roberto, que é representante da Defesa Civil aqui do estado, que contou um pouco mais pra gente sobre o que a gente pode fazer pra evitar prejuízos maiores nesse tempo de seca aqui na região. Vamos ouvi-lo. Nós orientamos que as pessoas evitem e não façam atividades físicas nesses horários de pico do sol. Então horário do almoço, próximo do meio-dia, horários em que o sol está pino. E nós sabemos que a umidade relativa do ar estando baixa pode gerar uma desidratação, uma insolação. A gente sabe que a Aracatuba tem um histórico de estiagem muito rigoroso. Nós sabemos que tem determinados momentos da estiagem ali, principalmente com essa operação que nós estamos realizando desde o meio do ano até agora, que é a Operação São Paulo Sem Fogo, com diversas secretarias. Então nós sabemos que a Aracatuba sofre bastante, por isso que os agentes de proteção estão orientados, estão treinados pra poder atuar nesses focos de incêndio e também atender a população que esteja necessitada. Se caso alguma pessoa, algum cidadão de Aracatuba e região tiver algum problema, pode ligar pra Defesa Civil através do telefone 199 ou se tiver uma situação de extrema urgência, de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros. Então é isso, vamos seguir essas orientações à risca, nós aqui da região, porque que a temperatura vai subir, que a umidade vai ficar menor, isso é fato, não tem como a gente evitar isso, mas tem como a gente seguir essas dicas do representante que falou com a gente pra que as consequências sejam menores e que a gente não sofra tanto com essa temperatura alta e com a baixa umidade de ar, né, Andréia? Com certeza, e cuidado aí também, né, com bituca de cigarro, tudo isso, jogando coisa aí no mato, na grama, nas áreas aí de vegetação, porque pra queimar é rapidinho, né, com esse tempo. Obrigada, viu, Lucas? Obrigada. 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 Obrigada.